Maravilhosa! Quem dela pudesse, a flor que entristece, as eu pôr em rei Os fracos de almas sem paz e sem calma ajudassem a ver E a vida é bela, só Deus sabe ver 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 A dor que entristece, paz é bom entender Com os fracos de almas sem paz e sem calma ajudassem a ver Que a vida é bela, só Deus sabe ver Que a vida é bela, só Deus sabe ver A vida é bela, só Deus sabe ver A vida é bela, só Deus sabe ver Que a sorte, só Deus sabe ver E ele vem